Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PowerFox e mais um vídeo no canal. Na verdade esse vídeo é um pouco atrasado, é porque o concurso da PRF ele foi adiado e eu esqueci de fazer o vídeo. Olha aqui ó, aqui as informações do site do Estratégia. Foi dia 15, foi ontem e ontem, segunda-feira. Provas quando elas estão oficialmente adiadas, foi publicado no diário oficial, a segunda-feira dia 15 de março, o comunicado adianta oficialmente as provas objetivas do concurso para 9 de maio. O documento ainda prevê que o cronograma completo do certame será divulgado na ato diante 2. Confira o escrito completo. Bora ver aqui, como é que está esse escrito completo. Só que aonde que está isso? Aqui ó. É, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar também, né? Até aqui ó. Decorrência do Covid. Aqui ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar show de bola. Olha aí. Adiar a publicação das provas objetivas e discursivas que seriam realizadas no dia 28 de março, referente ao curso público para o aumento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, padrão, lalalala. Torna público que, na data aprovada do dia 30 de abril, será publicado no diário oficial, divulgado na internet, lalalala, CESP, que informará a disponibilização da consulta dos locais para a realização da prova objetiva e da prova discursiva que serão aplicadas na prova do dia 9 de maio. Então esse foi o informe que deve estar lá no site do CESP. Aí continua aqui no site do Estratégia. A decisão ocorreu após reunião com o CESP, a banca, que havia apresentado a instituição a tal cenário, considerando o agravamento da Covid. São 1.500 vagas, lalalala, e treta para negros. Bum, 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 bum. Eu não paguei a porcaria do boleto. É para objetiva discursiva, exame, tal, 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 objetiva. E tem língua portuguesa, simulógica, informática, física, ética, política e língua estrangeira, inglês ou espanhol. Legislação de trânsito. Depois, administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos. Essa foi a informação, né? Aqui o site do Estratégia, do Grão Curso, que é a mesma coisa, né? Oficialmente, o Roth contou que a pretensão de concluir a primeira turma do curso de formação ainda nesse ano, tem previsão, provavelmente, e tal, tal. Assinatura limitada, e tal, 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 tal. E, por fim, a folha dirigida. Folha dirigida, falando a mesma coisa. Já vi um rumo sobre o possível adiamento do concurso, e tal, tal, tal. Novas datas para o dia 9 de maio. Além disso, os locais de provas serão disponíveis a partir do dia 30. Então, quem está inscrito tem que ficar ligado nessa data. A redação final dos candidatos vai ficar com a inscrição deferida para correr a condição. As demais datas e cronogramas serão divulgadas. Na última terça, a Roth já havia adiantado seu perfil do Instagram. Possibilidade de o concurso ser adiado. Ele abriu uma caixa de perguntas, questionou os candidatos. Dependia de vários fatores, que algum deles não depende da pena da PRF. Essa é uma decisão colegiada, que depende de vários fatores, inclusive alguns que não temos governança. Mudanças exigem reposicionamento de estratégias do diretor. Sempre brasileiro está em rede social. Diretor executivo, José Roth Jr., se manifestou logo após a confirmação de adiamento das provas. De acordo com ele, está o momento. Beleza, beleza. Como serão as provas? Bem, terão diversas etapas para avaliação. A primeira delas é a composta de provas e títulos. Os concorrentes deram aqui responder 120 questões e tal, tal. Português, Matemática, Saúde, Física. Serão aprovados nos exames objetivos de qualidade de avaliação a menos de 15 pontos. Local 1, 2, 50 pontos. O que é isso? Classificação passada em outras fatas. Tete de prisão física, avaliação à saúde. Folha. Folha, curso de transparação, a PRF. Tá, tá, aqui é um merxão. Bom, galera, então é isso. Vídeo também bem curtinho. Apenas falando sobre o adiamento do concurso da PRF. Na verdade, no começo, no finalzinho de fevereiro, início de março, tudo levava a crer que as coisas iam acontecer. Mas, muitos até, pelo fato do governador do Pará não querer adiar o concurso, achavam que ia ter provas. Inclusive, sacaneou bonito a galera da PM masculina. Então, infelizmente, seria uma tendência lógica, mas, meados de fevereiro, início de março, a galera não estava ainda acreditando nesses adiamentos. Então, eles vieram. Então, foi adiado PF, PRF, a PCDF também adiou, a PC Paraná adiou no dia, PC Rio Grande do Norte adiou. Então, ou seja, foi um conjunto de adiamentos, inclusive do Pará, mas foi por via judicial. Tá certo? Então, é isso. Esse era o vídeo. Se liga no próximo, que já já eu vou postar. Abraço. Tchau. 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 Tchau.